E aí, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos ver o novo Dayan Tenggyun versão 2, esse aqui é o meu versão Stickerless, a caixinha dele já dá para ver que é bem diferente do Tenggyun V1, que o primeiro Tenggyun magnético aquele, vinha naquela caixinha azul, ou acho que tem umas caixinhas de outra cor, porque ele vinha em outras cores, tá? Tá rosa, transparente, mas era aquela caixinha quadrada azul, isso aqui já é mais parecida com as caixinhas de GUN. Então, eu achei bem legal essa mudança, a caixa é bem mais bonita, na minha opinião, dessa aqui. Esse cubo aqui eu já lubrifiquei ele, eu fiz uns testes também, para poder conhecer e passar melhor para vocês o que ele tem de bom, o que não tem, como é que ele funciona. Ele tem as cores muito boas, a pintura é bem brilhante, assim, tipo, as cores são realmente muito boas, o acabamento do cubo dá para ver que é super bom. Então, eu achei melhor do que o versão 1, tá? Ele, logo que a gente tira da caixa, quando compra da fábrica ou de alguma loja, ele não é tão silencioso, tá? Aqui ele está mais silencioso por causa do lubrificante também, mas logo que eu tirei da caixa, dá para ver bastante a diferença entre o V1 e esse aqui. Uma coisa também que eu percebi quando eu tirei da caixa, talvez, porque eu já estou acostumado a mexer mais com cubos, tipo, um pouco mais leves, eu achei ele um pouco pesado. Já vou explicar o porquê. Ele pesa 83 gramas, tá? Para vocês terem uma ideia, o GTS 3M pesa 92, então ele é um pouco mais leve que o GTS 3M. Esse cubo aqui tem muitas coisas diferentes, tá? Primeiramente, eu vou até tirar uma peça aqui para vocês verem, tá? O sistema de ímãs desse cubo é bem diferente. Ele tem um carrossel de ímãs aqui, ó. Então, ele tem três ímãs desse lado e mais três desse aqui. Totalizando seis ímãs em cada peça de meio. Provavelmente, isso aqui é uma das coisas que deixa o cubo um pouco mais pesado, tá? Não só isso, mas é uma das coisas. Porque, normalmente, a gente teria só dois ímãs aqui, né? Inclusive, nos outros sistemas de ajuste do GTS, por exemplo, é um ímã só que a gente só muda a posição. Aqui não, aqui eles colocaram três ímãs e tu vai mudar a posição igual, só que isso pesa bem mais, né? Tu usar quatro ímãs a mais do que um outro cubo já... Também com esse mesmo propósito de personalizar ou configurar, né? Os ímãs, pode fazer também. Quando a gente gira aqui, essa parte ele já gira embaixo também. Então, isso também é legal, tá? Porque na hora de setar ele é bem rápido. Na peça de canto... Aí é só um ímã normal, tá? Não tem como alterar isso. Aqui no meio, ele tem um outro sistema diferente. Que é esse sistema de... De ajuste e tensão... De regulagem de mola e elasticidade e tensão do cubo, enfim. A camada do meio tem alguns números, tipo 0,6, 0,8, 1 e 1,2. Essa camada do meio é pra ajustar essa configuração aqui, ó. Ele fica mais solto ou mais apertado. Melhora bastante o corta-quinas e... Eu diria que é um ajuste mais grosso, tá? É um ajuste mais forte, assim. O ajuste de fora, que tem ali os números 1, 0,5, 0 e 1,5. É pra ajustar a tensão da mola. Pra ver o quanto ela fica esticada ou não. Isso ajuda a dar mais estabilidade no cubo, tá? Então... Eu vou abrir aqui pra mostrar os acessórios que tem pra vocês. E a gente já dá uma mexida nele aqui. Na caixinha aqui a gente tem bastante coisa, tá? Ele tem essa peça que a gente usa pra ajustar. Eu vou mostrar pra vocês. Tem outro joguinho de mola. Esse joguinho de mola aqui é de uma parte, tá? É uma mola menorzinha. E esse aqui é um outro jogo de mola, só que é da parte de baixo. Vou mostrar pra vocês quando eu abrir ali. Tem um panfleto que explica pra que serve cada coisa. Como é que ajusta e tal. Então é bem grande. Tem inglês, tem chinês. Tem um manual de sempre. Pra ensinar como é que monta. Tem um core extra. A princípio ele parece bem rígido. Assim, não parece que vai quebrar, mas de qualquer maneira. Vem um core extra. Tem uma chave de fenda e uma chave Phillips. Vou mexer nele um pouquinho pra vocês verem como é que ele se comporta. Lembrando que esse aqui já está setado e lubrificado, tá? Eu utilizei o Gravitas e, se eu não me engano, o DNA. O DNA Biocube nele. E mais o Biocube Core aqui. E mais o Biocube Core aqui. Desculpa aí que eu fico numa posição bem ruim aqui pra poder fazer solta. Mas é só pra vocês terem uma ideia de como é o giro dele. Corta aqui, né? Corta bem mais de 45. Não dá pra forçar muito, né? Mas corta tranquilo. O reverso também é bem... Bem de boa. Vou abrir ele aqui pra vocês verem como é dentro. Essa peça menor aqui, a gente vai conseguir fazer o ajuste da peça de centro, tá? Sempre pra girar, a gente tem que dar uma apertadinha pra baixo e girar. E pra ajustar a peça de fora, a gente usa a parte maior também. Ela encaixa direitinho, ó. A gente tenta girar aqui. E ela fica bem encaixada, ó. Ó. Se vocês forçarem pra girar, vai quebrar, tá? Vocês tem que dar uma empurradinha pra baixo e girar, pra poder mudar de posição. Tanto faz o lado, mas tem que empurrar pra baixo e girar um pouquinho. Se vocês forçarem girar pros lados, vai quebrar a peça. Deixa eu tirar aqui o parafuso pra vocês verem como é dentro. Olha como é essa peça aqui. Ela tem a mola. Aí tem uma peça aqui. E uma mola aqui embaixo. Tem essa pecinha aqui. Aí dentro dela tem outra mola. Dentro dela tem outra mola. E mais essa peça aqui, ó. Então, pra desmontar e lubrificar é meio treta isso aqui. Se vocês não tem costume de fazer isso, se vocês nunca fizeram isso em um cubo, esse aqui é meio... Não é que ele seja complicado, mas tem que tomar cuidado. Pra não quebrar e pra ajustar ele direitinho e depois de volta. Também recomendo que não apertem demais o parafuso. E o sistema de ímãs, pra gente alterar ele, a gente usa a chavinha de fenda. Pode abrir um espacinho aqui e só girar. Ele tem um encaixe aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar por aqui. E tem um encaixezinho aqui, encaixa a chave e gira. Ele muda aqui e muda embaixo também. Lembrando que o número da ponta é sempre o que vale, tá? Então, aqui tá tudo no 3. É o ímã mais fraco. E é isso. O que eu consegui ver desse cubo é que ele é realmente uma evolução do Dayantengue 1 normal, o V1, né? Depois de setar ele, dá pra usar tranquilamente como main. Porque ele tem muitos recursos, então é muito fácil de encontrar um setup pra vocês, tá? Lógico que quando tira da caixa, como eu falei pra vocês, ele não é tão bom. Mas depois que vocês ajustam e lubrificam tudo, ele fica super usável, tá? O que incomoda um pouco é o peso, porque eu tô acostumado a usar um pouco cubos mais leves. Então, pra mim ele incomodou um pouquinho no início. Mas agora é de boa, tá? Se tivesse que usar ele como main, usava tranquilamente. Tem um amigo meu, o Johnny, que ele comprou esse cubo aqui também. Ele tá usando como main, faz uns tempos super bons. Então, é um cubo muito top, assim. Se vocês quiserem comprar, ele tem bastante configurações. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que é... Acredito que nenhum de vocês percebeu, tá? Se vocês olharem bem pra esse cubo, ele tem... Essas peças de meio são maiores do que as de canto. É uma coisa bem... Talvez vocês nem percebam, tá? Se eu não tivesse falando pra vocês, talvez vocês nem percebessem. Porque é muito... É muito... Mas ele é levemente maior aqui. Acredito que seja por causa desse sistema de ímãs que eles fizeram, tá? Numa resolução final, assim... Se eu tivesse que julgar esse cubo, tá? Ele é muito funcional. Tudo que eles colocaram nele funciona de fato. Só que, talvez, não deveria ter sido esse tipo de ajuste. Eles poderiam ter utilizado um sistema normal que a gente já tá acostumado de empurrar. Enfim. Eu acho que seria mais legal do que encher de ímã uma peça de meio, entendeu? E... Esse ajuste aqui do meio também funciona super bem. Talvez seja um pouco difícil, um pouco frágil, pra quem não é acostumado a fazer esse tipo de ajuste. Vocês realmente tem que tomar cuidado, porque, inclusive, no manualzinho aqui, ele avisa que é pra tomar cuidado pra não quebrar, tá? Tipo, se vocês forçarem algum tipo de ajuste, ele pode quebrar. Então, é bem importante que faça com cuidado, sem forçar nada, quando for fazer os ajustes, ou... Tirar pra limpar, enfim... Tomem cuidado. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu botei alguns desses cubos na loja. Se não tiver na loja, caso, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, é só me chamar no Instagram, manda uma mensagem no site que a gente encomenda. Falou? Um abraço.